A questão da qualidade de água, a manutenção da qualidade de água, ela está diretamente ligada ao alimento. Então hoje o nosso bate-papo foi em conjunto com o Evandro, que falou muito sobre a produção da ração, sobre a tecnologia usada na ração. Isso é um assunto que a gente discute há muito tempo, que a ração está diretamente ligada à qualidade de água. Então se eu tenho um alimento de qualidade, com certeza eu também vou conseguir manter uma boa qualidade de água. Mas uma coisa depende da outra. Eu também preciso manter boas condições de qualidade de água para que o peixe possa se alimentar de forma adequada e ter a performance que vocês esperam lá no campo. Ter o crescimento adequado, ter o ganho de peso, ter rendimento de filete, o que vocês precisam para ter um bom retorno financeiro da produção. Então isso está tudo interligado. Uma ração de qualidade produz menos, elimina menos nutrientes ao ambiente, elimina menos dejetos na água, colabora com a manutenção da qualidade e vice-versa. A ração de qualidade com uma água de qualidade faz com que o peixe de vocês tenha um melhor rendimento. A ração em si, ela tem uma importância muito grande com relação à qualidade da água. Nós falamos de algumas tecnologias que a gente utiliza nas rações que fazem com que o peixe aproveite mais os ingredientes da ração e consequentemente desperdiçam menos ou poluem menos as águas. Uma das tecnologias que nós falamos foi com relação às enzimas. Hoje nós utilizamos algumas enzimas nas rações que fazem melhorar o aproveitamento da ração que a gente produz na cooperativa. Isso traz vários resultados. Dentre eles, uma melhor qualidade da água na piscicultura. Os produtores já estão vendo isso. A gente usa uma gama de enzimas. Na verdade são três enzimas, como a gente falou. Isso reflete em melhor qualidade de água, maior aproveitamento do nutriente da ração e um maior ganho de peso ou conversão alimentar ou até mesmo rendimento de filé. Então isso é perceptível sim nas integrações e o produtor vai perceber isso com o melhor resultado zootécnico para ele lá. A diferença na água nossa lá foi impressionante. Nós tínhamos uma água com a qualidade baixa e agora a gente vê no tanque de cultivo uma água transparente, uma água limpa devido à nutrição, à modificação na nutrição que estão fazendo. A junção dessas tecnologias, tanto a ração, a orientação técnica, nos fornecendo as informações necessárias, a gente acaba vendo essas diferenças e aos potentes a gente vai acertando. Está dando uma diferença bem grande. Se comparar com o passado, não precisa nem puxar muito lá atrás. Se você puxar agora do plot passado, eu já estou vendo diferença no ganho de peso diário, que é o que importa para a gente. A piscicultura precisa estar em equilíbrio entre todos os elos. Se a gente pensar assim, o produtor recebe um peixe com uma genética excelente, um peixe que vem com uma qualidade. A cooperativa está investindo lá na genética, tem um alevino bom, faz um juvenil de excelência, entrega um produto bom para o produtor. Você tem uma ração de extrema qualidade, que é o que está sendo produzido pela indústria hoje da Copacol, uma das fábricas de ração mais modernas que a gente tem no país. E com a qualidade de água, então a gente junta tudo isso e isso que traz o resultado. Então acho que a grande mensagem desse bate-papo de hoje foi com que a gente precisa trabalhar em conjunto dentro dos setores para que a coisa funcione. Não adianta eu ter uma água boa e uma ração ruim, não adianta eu ter uma ração boa e uma água ruim que a coisa não vai funcionar. E para tudo isso funcionar, a gente precisa da cooperação do produtor que faça o manejo adequado, que siga as orientações técnicas, que faça com que a coisa aconteça lá no campo de forma adequada para que isso possa trazer os resultados que nós todos esperamos, tanto o produtor quanto a cooperativa.